Bom dia, bom dia minha gente, canal Lida na Roça, mostrando aqui o começo do nosso inverno, as coisinhas tudo verde, as coisinhas tudo verde, o buraco aqui ainda está seco, isso é uma coisinha d'água, está começando o inverno agora. Logo, logo aqui está cheio, logo, logo aqui está cheio, pézinho de bananeira ali, famosa macaxeira, as coisinhas da roça, as coisinhas de bananeira aqui se pegando por alho, Coloquei ali os cachos de coca, rapaz, Quando a rial foi habitada, foi para nascer de novo, coisa melhor, Ombro aí melhor, Feijãozinho aí, só de boa, A caixeira aqui na beirada do açude, Ombro aí, ó, 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 Tá raro hoje em dia por aqui, Viu? Tá raro, está por aí faltando só o boi a puxar não tem mais boi e já tudo custa de trato não tem nem de caimã não tem mais 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 não tem mais